Música Paiol Moda Country, com as melhores marcas do mundo country, moda masculina, feminina e infantil, sempre com o melhor preço da região, localizada na rua Lagoa 188, centro em Naviraí. Eu quero agradecer primeiramente a vocês da imprensa por ter nos acompanhado, é uma ação muito importante, uma ação que a gente já desenvolve desde 2020, começou com o nosso capitão, capitão Marques ainda, é uma ação que tem como objetivo conscientização e levar também orientação aos donos de bares, de lanchonete e também de tabacaria, que também está sendo muito, está tendo muito movimento hoje em dia. Então é uma ação de prevenção ao uso de bebida alcoólica, na verdade é mais para deixar o comerciante alerta, porque ele é o responsável pela venda de bebida e quando se trata de criança e adolescente, a gente tem que ter um cuidado redobrado. Ele também pode, na dúvida, solicitar ao seu cliente a identificação, se em algum momento ele sentir que está vendendo a bebida para um adolescente ou menor de 18 anos. Então o nosso objetivo é esse, levar essa orientação aí para o pessoal. O bacana da nossa ação é a grande parceria que envolveu a estrutura aí das forças policiais, o Conselho Comunitário de Segurança e a equipe da assistência social, com a rede de proteção, o CRAM, que levou também uma mensagem aí em relação à violência contra a mulher. Então o trabalho é um trabalho bastante importante para a sociedade em geral. É muito importante destacar que o trabalho do Conselho Tutelar é um trabalho preventivo, nesse trabalho foi feito um trabalho preventivo, mas assim, a venda de bebida alcoólica é um caso policial. Então, se alguém, por algum eventual, constatar algum comércio vendendo bebida alcoólica para criança ou adolescente, ou também outras bebidas que cause dependência, dependência, como cigarro, tabaco, agora o que está sendo muito utilizado pelos jovens, que é o cigarro eletrônico, o narguilê, então são tudo produtos que não podem ser comercializados por adolescente e por criança. Então o telefone é o telefone da polícia por se tratar de um caso policial, de um crime contra criança e adolescente. E também tem o Disque 100, que também pode estar fazendo a denúncia no Disque 100, que é um local, uma central que vai conseguir transferir essa denúncia para os órgãos competentes.